Mais esse cachorro abandonado pra morrer. Lotado de pulgas e carrapatos. Olha só a costela dele, olha só. Peguei ele antes de ontem. Super magro, agora ele já tá até ganhando uma... Ele tava lotado de pulga e carrapato. É um cachorro jovem, bonito. Tava abandonado no meio do nada. Jogaram ele, realmente. Era só fome que ele tava, ó. Ele come tudo muito rápido, ó. Os outros nem comeram ainda. E ele já, ó, acabou com a comida dele, ó. Ali tá cheio ainda. E ele tá... Acabou de comer, ó. Ele come quanto botar? Eu botei um quilo de ração pra ele. Esse aqui é aquele dálmata da bicheira, do carnaval. Que tava com aquela bicheira no olho. Que ele ia ficar cego. Ele ia morrer, na verdade. Olha como é que ele tá bonito agora. Já tá curado, o olho dele não deu problema nenhum. Tá forte e bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.